Para pra pensar em como você sai das suas competições, como você sai das suas sessões de treino. Porque vai ter competição que você vai sair e não foi tão bem, teve um resultado mediano, mas sai super feliz. Tem outras que você tem talvez um resultado semelhante, mas sai super chateado, sai super triste. Já parou pra pensar por que disso? Ah, Timote, é porque dessa vez eu sei que eu não fui tão bem, naquela eu realmente fiz bem. Tudo isso é um jogo mental, atleta. Tudo isso está na tua mente de como você encarou aquela competição. De como você se pré-parou. E quando eu digo pré-parou é realmente brincando com o pré. Veio antes da tua preparação. De você ir pra uma competição às vezes sem uma determinada expectativa. Sem uma expectativa exagerada, vamos dizer assim. Porque você obviamente tem o interesse, e eu acredito nisso, de fazer uma grande competição. Mas muitas vezes escuta demais aquela voz de que nessa vez não vai dar certo. E aí você se desafia com isso. Pode ser bom e pode ser ruim escutar essa voz crítica. Porque eu já conheci na minha carreira, como gestor e como coach de atletas, atletas que se desafiam com essa voz. Quando a voz diz, dessa vez não dá, dessa vez você não consegue. Aquela emoção de raiva, de desafiar aquela voz, de vencer aquela voz interna, faz aquela pessoa crescer. E também já vi atletas que tem uma vozinha dentro de mim, dizendo que eu não consigo, que eu não vou conseguir. E aí é o contrário, ao invés de desafiar aquela voz, é preciso silenciar essa voz.